Me sinto tão seu, te sinto tão minha E nada é por acaso nessa vida, baby E dois caminhos que se cruzam e formam um só E eu sem você me sinto tão só Não dá pra entender, pois não é pra entender O amor é loucura e eu louco por você A amizade é real, compromisso tem de sobra Nessa estrada aprendi a fazer muitas manobras Menos como, enganar um sentimento, menos como Não viver um momento de cru no orçamento Quem sabe um terceiro, o amanhã não existe Então vivo hoje intenso, saudade dói Mas saudade cura, e perfeita harmonia Minha boca na sua, seus olhos Me lembro Esmeralda e desses dois caminhos Faço nossa jornada, te levo pra ver a neve Na próxima estação, rindo de todas as histórias Na janela do avião É tão perfeita para ser um conto de fadas Te confirmo, essa brisa é de vidas passadas Vem meu amor, vem correndo me abraçar De braços abertos, estou a te esperar Vem meu amor, esquece tudo e vem pra mim De janeiro a janeiro eu vou te fazer feliz Vem meu amor, vem correndo me abraçar De braços abertos, estou a te esperar Vem meu amor, esquece tudo e vem pra mim De janeiro a janeiro eu vou te fazer feliz Me sinto tão seu, te sinto tão minha E nada é por acaso nessa vida, baby Tem dois caminhos que se cruzam e formam um só E eu sem você me sinto tão só Não dá pra entender, pois não é pra entender O amor é loucura e eu louco por você Amizade é real, compromisso tem de sobra Nessa estrada aprendi a fazer muitas manobras Menos como, enganar o sentimento Menos como, não viver um momento Te incluo no orçamento, quem sabe um terceiro Amanhã não existe, então vivo hoje intenso Saudade dói, mas saudade cura Perfeita a harmonia, minha boca na sua Seus olhos me lembro Esmeralda e desses dois caminhos Faço nossa jornada, te levo pra ver a neve Na próxima estação Rindo de todas as histórias na janela do avião E é tão perfeita para ser Um ponto de fada, te confirmo Essa brisa é de vidas passadas Vem meu amor, vem correndo me abraçar De braços abertos, estou a te esperar E vem meu amor, esquece tudo e vem pra mim De janeiro a janeiro eu vou te fazer feliz Vem meu amor, vem correndo me abraçar De braços abertos, estou a te esperar E vem meu amor, esquece tudo e vem pra mim De janeiro a janeiro eu vou te fazer feliz E vem meu amor, esquece tudo e vem pra mim De janeiro eu vou te fazer feliz E vem meu amor, esquece tudo e vem pra mim De janeiro eu vou te fazer feliz